Pela experiência que eu tenho trabalhando muitos anos com isso, não é comum uma pessoa que, por exemplo, tenha, que origem, todo mundo fala da origem cósmica, somos seres cósmicos, só que existem as linhagens, o ser humano também é uma linhagem, existem várias linhagens no universo. Assim como dentro da própria linhagem humana existem várias etnias, dentro das outras linhagens também existem várias etnias e até hibridizações, que são civilizações muito mais evoluídas e praticam essa coisa da mutação genética e vai formando outros tipos de seres. A linhagem humana, ela também tem um propósito na sua existência, logicamente que não é só nascer, crescer, correr atrás do dinheiro, às vezes formar família e depois morrer. Tudo tem um propósito de existência e à medida que o ser humano também vai evoluindo mais, ele vai tendo mais missões, vão cumprir em relação ao próprio planeta Terra e em relação à própria linhagem humana. Isso é uma coisa de evolução. Agora, outra linhagem é outra coisa. Eu tenho outra linhagem e tenho outra origem também, mas tenho outra que não seja o planeta Terra, tenho outra linhagem, mas de repente, por quaisquer que sejam as circunstâncias dessa minha linhagem, que é muito mais evoluída, tem a prerrogativa de tomar a forma de corpo ou a forma de qualquer civilização em outro local com os mais variados objetivos. Muitos são enviados, no caso do planeta Terra, na forma de humano, para cumprir aqui alguma coisa que veio ou como voluntário, ou se voluntariou para vir ajudar o ser humano, que está num processo ainda inferior de evolução, ou veio com um propósito específico, individual, ou um propósito que tenha a ver com a própria linhagem. Tem todas essas questões, os que estão aqui. Só que os que estão aqui, que têm outra linhagem, durante a existência, sempre essa linhagem vai se manifestar de alguma forma. E, via de regra, o modo desoperando é através do sonho. Então, eles se manifestam no sonho, em algum momento, que começa às vezes na infância, eles se apresentam. E sonham por quê? Porque o ser humano, no mental e no emocional, ele não tem condição de fazer, vamos dizer, esse contato consciente. Então, através do sonho que eles se manifestam. Então, quando não tem isso, pode ser que você seja um ser humano já mais evoluído, que queira saber algumas coisas, mas que não necessariamente tenha outra linhagem. O ser humano que já está mais fora da Matrix, vamos dizer assim, ele também se sente um peixe fora d'água, ele sente que tem um chamado, uma missão maior, alguma coisa que ele também precisa se conscientizar para fazer e continuar a sua caminhada. Infelizmente, o ser humano não é dado, assim, a fazer acesso a essa mente subconsciente, que é lá onde estão os registros de todas as suas existências, em qualquer civilização, em qualquer linha de tempo. Ali está a resposta para todas as nossas perguntas. Só que o ser humano, ele não consegue mais fazer esse tipo de acesso. É de forma espontânea e trazer para a consciência aquele histórico que faria diferença na sua vida. Tendo outra linhagem ou não, estando no corpo humano, essa limitação, ela existe. Por quê? Porque o ser humano, ele está num plano denso, num plano que ainda é de aprendizado, uma série de coisas, e tudo vai sendo liberado de forma homeopática mesmo. E aí, quando eu quero atingir essa caixa preta, que é a minha mente universal, e eu já não consigo mais fazer isso, então, eu escolho uma ferramenta. Aí você escolheu a hipnose, e quem comanda a hipnose é a caixa. Aí o seu cérebro inconsciente vai ter que aceitar os meus comandos para que a gente possa acessar essa caixa preta. Isso é um... passou, fechou a conta, então quer dizer que eu não tenho outra linhagem? Não. Pode ser que já venha aqui algumas outras vezes, porque o corpo nosso, o biológico humano, ele falece. Eu já vim várias vezes e não cumpri o que eu me compromissei, a minha missão. E eu venho e volto de novo, volto de novo. Vindo essas vindas e vindas, eu crio vínculo com os humanos e vou virando praticamente humano, e aí fica difícil o caminho da reconexão, às vezes até impossível mesmo. E eu já gostei muito de ser humano, já estou aqui, já estou mais aqui, então, densifiquei muito e fica difícil. Ou ainda, pode ser que eu tenha, de fato, outra linhagem, esteja aqui fazendo para cumprir uma missão, mas, de repente, eu contrario a missão de outras linhagens que estão por aqui também, e essas linhagens se aproximam de mim de forma inconsciente, mas sempre permissível pela vibração, e propõe acordos. E aí não consigo, a minha linhagem não consegue se manifestar comigo nem através de sonho mais, nem sinais, nem nada, mas fica sempre aquela sensação em mim que está faltando alguma coisa, que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu já não acesso mais nada porque eu já estou compromissado com outras coisas, com outras linhagens, ou eu já estou densificado mesmo como humano e tal. Então, comum é aquele que é livre de implante ou que já não é tão densificado no plano do humano, é ele ter essa conexão, sonho e ver alguma coisa e tal. Porque o meu trabalho é um, quando eu vou trabalhar só a terapia de regressão, e é outro quando eu vou trabalhar com a terapia de regressão, porque se tem vida humana e já teve outras anterior, tem que limpar todos os ínculos com os humanos para depois levar na linhagem, esse é o comum de acontecer. A depressão, o TOC, pode ser síndromes que não tem pano de fundo de doença mental. Síndrome é doença psicológica e outra coisa. Então, a depressão, o TOC, várias pessoas têm e não tem pano de fundo de doença psiquiátrica, que é doença psicopatológica congênita. O que é isso? Doença mental. Mas quando a pessoa, de repente, não entra em surto ou não tem diagnóstico, a doença, ela vem no traço familiar, mas ela vem tênue e leve, a pessoa não deflagra a doença e se ela for no médico, o médico vai passar lá os remedinhos para trabalhar as síndromes. Ou a depressão, ou o TOC, bipolar, enfim, qualquer coisa. Então, não quer dizer que quem tem essas síndromes tenha doença mental. Mas todo doente mental sem diagnóstico, porque a doença é tênue, ele vai desenvolver algumas estranhezas durante a sua vida. E não é incomum da pessoa cair lá no meu canal e ver aquilo, se identificar e falar, então, ela mesmo faz o diagnóstico. Eu sou isso, então. Porque eu me sinto fora da caixa, eu sinto que tem uma missão, eu sinto que isso, que aquilo, síndrome do não-pertencimento, uma série de coisas que é idêntico aos sinais de quem tem outra origem, mas que no fundo tem o fundo de doença mental. É viver num mundo paralelo, enfim. E no caso da esquizofrenia, por exemplo, é uma doença hereditária. É possível que pode até pular uma pessoa, vai pegar outro lá na frente, mas também pode ser que aconteça. Por que eu tenho que entrar nisso? Porque eu sempre vou analisar todo o meu trabalho tecnicamente, só que eu não sou psiquiatra para dar diagnóstico. Mas na minha experiência, eu não posso, desde que eu tenho 30 anos de profissão, eu sei exatamente como eu tenho que conduzir a anamnese para saber se aquilo que a pessoa vai me apresentar é real ou se pode ter um fundo de doença psicopatológica congênita no traço familiar. Essa pessoa, ela pode ter muitas similaridades com quem tem outra origem. Principalmente a esquizofrenia tem uma inteligência maior, às vezes, e aquele que não entra em surto, ele começa a driblar uma situação entre o real e não real e vai levando uma vida normal, que é tênue, passa desapercebido, mas lá na frente, em algum momento, vai desenvolver algum tipo, vai desencadear algum tipo de estranheza na própria vida humana e tal, uma série de coisas. A hipnose também tem isso dentro do histórico do meu trabalho. Qual que é a diferença? Nesse caso, que a hipnose não pega quando a pessoa tem o traço de doença mental, ainda que não tenha diagnóstico. A hipnose não funciona. Não é só essa causa. É uma das causas. A hipnose é assim. É uma terapia de risco. De colocar a pessoa em risco? Não, de risco não acontecer, porque não são todas as pessoas que são suscetíveis a hipnose. Justamente porque tem quadros parecidos com esse que eu falei, que a gente não tem diagnóstico, não vai funcionar. Pessoas que não são suscetíveis a hipnose, não aceitam comando de outra pessoa. Existem mecanismos de defesa psíquico que todos nós temos, que também entendem que, às vezes, a pessoa não é o momento de acessar coisa nenhuma. A ansiedade pode ser um fator também. Então, num número de 0 a 100 pessoas, 40, 60% são hipnotizáveis. E tem um restante enorme de pessoas que não são suscetíveis a hipnose. Porque a mente de cada pessoa é um universo em si mesmo. É muito individualizado. A técnica é uma só para todo mundo. Mas como está a mente da pessoa? Não só na questão se tem doença mental no traço familiar e nem sabe, porque todos nós podemos ter e nem sabemos. Porque não desenvolve, mas aquilo está no traço. E está lá na genética e está lá no seu cérebro. E a hipnose não vai funcionar. Porque até antigamente, tudo que era meio esquisito, as pessoas levavam para a igreja. Achavam que era mediunidade, se é evangélico, é coisa do capeta e não sei o quê. E, às vezes, aquela vida daquela pessoa ficava ali atrelada às religiões e àquela esquisitice, que até poderia ser de outra origem, mas também poderia ser de doença mental. Isso não era visto nas famílias antigamente. Tudo que é esquisito, a família não entende. Então, ou ela rechaça e aniquila, põe para fora, briga, explode e tal. Mas não procura não entender e não levar à frente. Fazer uma pesquisa, em todos os sentidos, já caracteriza como sendo uma coisa espiritual. Aí vem muita gente para mim, é que era porque eu sou médium. Isso e aquilo. Aí você está conversando com a pessoa, você vê tudo que tem um perfil exatamente esquizofrênico, mas a pessoa leva para o lado da religiosidade. E eu falo assim, gente, a religião ou as suas crenças, que você acredita, resolveu a sua vida? Não. Se não resolveu, não é por aí. A gente tem que ampliar a pesquisa. Porque se eu tenho uma doença mental na família constante, eu também preciso me autoconhecer e saber se eu não faço parte disso, alguma coisa, isso sempre quem pode fazer é o profissional adequado. A síndrome, você trabalha com os remedinhos para a pessoa conviver. Quem tem a síndrome pode até, o toque ou depressão, ou síndrome do pânico, pode até curar com terapia e com remédio. Mas quem desenvolveu essas síndromes, quando o pano de fundo é doença mental, não tem jeito. Vai ter que tomar remédio para o resto da vida, porque não tem cura. Isso também faz parte do autoconhecimento e a gente também tem que se aceitar do jeito que é. O que veio para mim é alguma coisa que eu tenho que conviver, aprender e tentar quebrar essa cadeia. Como é que eu quebro isso? Eu não quero mais isso para mim. A tendência na doença hereditária é as pessoas desenvolvendo no núcleo familiar, por solidariedade, a doença. Então é importante, sabe, esse é o destino da família, mesmo com qualquer doença. Cada um fica com o seu destino, eu vou tomar a minha vida e daqui para frente eu vou fazer diferente. Eu agradeço tudo e todos vêm até aqui, mas cada um com o seu destino, eu não quero mais para mim, eu vou fazer diferente. Não é fazer melhor, porque quando eu faço melhor, aí eu já julguei todo mundo. Então eu vou fazer diferente. Aí você começa a quebrar essa cadeia para as próximas gerações, inclusive, e até mesmo você não desenvolver a doença no traço familiar. Guarda bem essa frase, fica cada um com o seu destino e eu vou fazer diferente. Se ouve voz, se tem presença, então a pessoa sempre caracteriza isso como espiritualidade. E o esquizofrênico tem isso. Ele sonha, ele acorda com medo de perseguição, ele se percebe vigiado, alguém olhando para ele. Isso é um perfil de esquizofrenia, mas também é um perfil de quem tem outra liagem. Eu sempre pergunto que é para ver, e com as outras perguntas, para ver em que chão que eu estou pisando.